Ai, eu preciso arrumar logo minhas coisas. Gente, vocês não vão acreditar. Eu vou passar o final de semana lá na casa da vovó. Por isso, eu preciso me arrumar, arrumar minha malinha. Vai que a mamãe desiste. Ai, eu não quero que ela desiste, porque é tão divertido passar o final de semana com a vovó. A vovó brinca comigo, rola no chão, joga bola. Se precisar, a vovó até brinca de toto na cala. Bom, então eu preciso de que mesmo, gente? Ai, meu Deus, já esqueci. Além bem, eu preciso arrumar minha malinha, pegar roupinha, pijama, escova de dente. Todas essas coisas que a gente pode precisar. E depois, ai, acho que eu vou pegar um lanchinho também. Bom, se bem que lá na casa da vovó sempre tem lanchinhos deliciosos. É, acho que é melhor levar nada não, porque senão eu não posso chegar lá com a barriguinha cheia. Senão eu não vou aproveitar as gostosuras que a vovó faz. Ó, mas antes de começar a arrumar minha malinha, você que tá aí assistindo esse vídeo, já deixa o seu like. Isso mesmo, amiguinhos. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra você receber todas as nossas brincadeiras. Bom, ai, eu acho que eu vou precisar da ajuda da mamãe. Mamãe! Oi, filhinha. Eu preciso que você me ajude a arrumar minha mala. Pode deixar comigo, eu tenho uma malinha especial pra você. Eba, eba. Eu adoro coisas especiais. Então vem, mamãe, vamos arrumar minha malinha. Aqui tá, filhinha. Eu separei essa malinha roxa. Olha só que linda. Ela é roxinha com rosa. Super linda. Vai ser perfeita pra você passar esse final de semana na vovó. Então vamos abrir, vamos colocar tudo que você vai precisar. Vamos começar colocando um pijama. Olha só que lindo. Vou colocar esse rosa com estrelinhas. A mamãe vai colocar também uma toalha. Deixa eu dobrar. E vou colocar aqui no cantinho. Vamos colocar também uma fraldinha. Essa blusa e esse short. Vou colocar uma calcinha. E essa sandalinha. Deixa eu pôr aqui no cantinho. Aqui eu tô colocando o seu creme dental. Um enxaguante bucal e sua escova. Ah, não podemos esquecer a sua câmera fotográfica. Que legal, mamãe. Bem pensado. Eu preciso tirar várias fotos com a vovó. Vou tirar foto de todas as brincadeiras. Depois eu mostro pra você, mamãe. Está bem, filhinha. Mas agora, antes de ir, você precisa trocar o seu pijama. Então, eu vou colocar em você essa roupinha. Essa saia. E essa jaquetinha. Ah, e não podemos esquecer o sapatinho. Primeiro, vamos fechar só uma linha. E agora, vamos trocar essa roupinha. Pronto. Olha só como ela ficou linda. Mamãe, mamãe, você está esquecendo de uma coisa muito importante. Do quê, Lulu? Eu acho que a mamãe já pegou tudo que você vai precisar. Você está esquecendo da máscara. Ai, eu não posso sair sem máscara, mamãe. Ah, é verdade, filhinha. Mas a sua máscara está aqui. É só colocar que você já está pronta pra ir. Ai, que bom, mamãe. Ainda bem que você lembrou. Eu estou tão feliz. Nem acredito que eu vou passar o final de semana lá na vovó. Ai, gente, então é isso. Eu já vou indo porque eu vou aproveitar muito pra brincar com a minha vovó. E depois eu posso voltar pra contar pra vocês como que foi o meu passeio. Ah, então é isso. Vamos, mamãe. Estou muito ansiosa. Quero brincar bastante. Tá bom, Lulu. Então vamos. Eu vou levar aqui sua malinha. Ai, vamos, mamãe. Tchau, amiguinhos. Um beijão. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto